Música Música Manda boi pra Jarban Música Por filante, bora Pirulito, bora encargo Ah, chico Gora no Carreiro, Javi, conserva o desistido Ah, pediu, racata, o dançante brasileiro, manda boi Manda boi pra Pirulito e Manoel Ai, santa na, dá o boi lá, vaqueiro Pra cá Já pediu o boi. Já pediu o arrancatão da vitória do canseleiro, manda o boi. Manda o boi para o Jardim. Já pediu o arrancatão da vitória do canseleiro, manda o boi. Manda o boi para o Wilkes-Cifre. Já pediu o arrancatão da vitória do canseleiro, manda o boi. Eita, vaqueirão! O negócio aí, né? Gravando deitado aqui. Nosso amigo David do Sertão aí trouxe essa redinha legal aí. E hoje eu estou gravando deitado. Boi! 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 Boa pra pegar! Boa pra pegar! Boa aí, daqui a pouquinho. Bora, Linho José e Domingos também se prepara aí mesmo. Manda o boi para a dupla de Jardim, que representa o chapadinho. Boi! Já pediu o arrancatão da vitória do canseleiro, manda o boi. Manda o boi para a dupla de Jardim, que representa o sítio. Linho José e Adielso, bora, bora. Linho José e Adielso, bora, bora. Alô, meu canseleiro, fica atento. Boi! Já pediu o arrancatão da vitória, manda o boi. Manda o boi para a Linho José. E aqui, ó. Só o boi lá, rapaz. Linho José e Domingos, chega para cá. Rapaziada que representa o parque Júlio Neto. Chega para cá, Domingos. Rapaziada que representa o parque Júlio Neto. Bora, Raqueiro, bora, Raqueiro. Está tudo ok, hein, Cancela? Pronto. Com vocês, Raqueiro. Pode chegar. Boi! Já pediu o arrancatão da vitória, o canseleiro, manda o boi. Oh! Deserrinho. Capito não, professor. Alô, mamão, alô, abóbora. Prepara aí. Boi! Vai descendo o Linho José e Domingos. Rapaziada que desce com o patrocínio do parque Júlio Neto. Cavalo atrás, amorão. Boi! Já pediu o arrancatão da vitória, manda o boi. Oh, mamão! Boi! Oh, o rei do mar. Só o patrocínio valendo. Vai descendo a dor do raqueiro. É, meu amigo, o negócio aí é feio. É de aí, tá bom, hein, Romário? São ouro. Cara aí. Tá parrugado aí, tá corredor. Tá bem que o Sérgio não deu as vezes fora pro mamão, que ele ia cortando lá em cima na garupa da égua. Boi! Já pediu. Vamos catar pro da vitória, o canseleiro, manda o boi. Manda o boi, tá. Já passou a mão na calda ali. Vai dar a puxada. Vamos esperar ver que vai dar. Vai dar a hora daí. Bora, Sérgio. Bora, Sérgio. Chego pra cá, Sérgio. Rapaziada que representa a fazenda. Sérgio, chego pra cá. Alô, Simplice. Alô, Faldemir. Se prepara na sequência. Prepara também Luciano e Jarbas. Com patrocínio do Parque Porteiro. Vem daqui a pouquinho. Alô, Solimar. Alô, Bibi do Gado. Rapaziada que tem o patrocínio, ó. Geando Hilário. E Irã. A gente é fera, hein, Vícius. Cai, mas levanta ligeiro, hein. Quero ouvir depois, hein. Salou, do Armando. Alô, meu cancela, tá ok? Oi. Ah, pediu. Vamos catar o da vitória, o canconeiro, manda o boi. Manda o boi passendo e acompanhando. Manda o boi passendo e acompanhando. Oh, danadinha. Olha o boi atrás de tu, rapaziada. Oh, danadinha. Olha o boi atrás de tu, rapaziada. Ali vai aparecer outro vídeo que o boi vai correndo atrás do vaqueiro. Alô, Luciano, alô, Jarbas. Vou tirar a taba. Para também, se ele mais, divido o gado. Olha o vaqueiro. Quanto? 27 e 30. Vamos parar de fila aí na beira desse breco. Vai ver o raquete trabalhando, boi. Vem ver o que foi nele, manda o boi. Manda o boi para já. Você gostou. Oh, pintado, insabido. Bista, eu vou como que não ia. E foi. Oh, raquete. Pode deixar o boi. Pode deixar. Bora, Bibi. Bora, Solimar. Bora, Bibi. Bora, Solimar. Chega pra cá. Bora, Solimar. Bora, Bibi. Chega pra cá. Qual é? Quero lá, segundo. Essa vaca preta aí. Qual é o nome dela? Alô, amigo velho do gado. Alô, Ricardo Amorim. Boi, 142. Ataque no breco. Chega pra cá na sequência. Bora, Bibi. Bora, Solimar. Chega pra cá, rapaziada. Que representa... Irã. Irã. Bora, não. Boi. Tá pedido. Rã, catar. Pra na verdadeira. Canceleiro, manda o boi. Manda o boi pra Bibi do gado. E Solimar. Bora, amigo velho. Chega pra cá, amigo velho. Bora, mora. Rapaziada aqui. Representa. Morros. Vai descer o boi. 142. Ricardo Amorim. E nego velho do gado. Alô, meu caro. Vai, catar. Boi. Tá pedido. Rã, catar. Pra na verdadeira. Canceleiro, manda o boi. Manda o boi pra duplo do vaqueiro que representa morros. É o boi 142. Domingo é 10 também, vem daqui a pouco. Boi. É a pedida, rã, catar. Da ponteira, acelerou no boi. Manda o boi pra duplo do vaqueiro que representa. Aí, detendo o Luciano e aqui, né? Manda o boi pra duplo. Manda o boi pra duplo.